A vela de Jesus, o doce benfeitor, o nosso amigo divino, que vem com um sublimo encantamento nos envolvendo com a sua paz. Veja Jesus na sua frente. Observe seus cabelos aqui aos ombros, a fita longa, branca. O olhar amoroso, repleto de compaixão, com um leve sorrido. Sinta-se em paz e feliz. Sinta-se as mãos do mestre estão agora sob a sua cabeça. E venha à tona uma força divina e poderosa, positiva, uma força renovadora e amorosa que existe dentro de você. O amor de Jesus te envolve por inteiro e faz brilhar a chama divina no seu coração. Jesus é um caminho florido. Jesus é a própria primavera que veio florescer as almas para Deus. Ele se desprende em bênçãos e energias sublimadas que envolvem agora as suas células em uma alta frequência, promovendo uma grande limpeza. Com a força restauradora da cura, todo o seu corpo físico e espiritual está agora envolvido em amor. Amor divino, amor que cura, amor que restaura, amor que abençoa. Guarde em seu coração a paz que você sente nesse momento. Guarde em você esse envolvimento de luz e de amor divino. E agradeça mentalmente, dizendo a Jesus o quanto você o ama. Respire suavemente, sinta o seu corpo e abra os seus olhos bem devagar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Amém.